Olá meus amigos que acompanham o canal Litoral Travando um vídeo para vocês Hoje, olha o tempo como está pessoal Muita neblina Olha o morro está coberto Neblina, não dá para ver direito Estou aqui na Rua da Feira Rua da Feira de sábado, né? Rio da Porto Alegre Aqui do lado da Santa Olha só Muita neblina Manhãzinha, segunda-feira Começando a semana Agora são 8h37 Sempre quando fica neblina assim Sinal que mais tarde, né? Um pouco mais tarde assim Assim no meio-dia No horário de meio-dia Já vai aparecer o sol Não sei se não tem neblina desse jeito assim Olha só As lojas ainda estão Fechadas, né? Só abre a partir das 9h Tudo fechado ainda Avenida Marina Centro de Mungaguá Hoje dia 19 Dia 19 de agosto hoje 8h39 8h39 Agora Pelo horário de Brasília Vamos passeando aqui Mostrando para vocês Imagens de Mungaguá Fazer esse caminho aqui Porque Por conta da obra Que está tendo Tem uma obra Ela está ali Em frente ao mercado Mas Eles O pessoal está Colocando Colocando os tubos Por baixo ali Por baixo da terra Para que Não 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 há lag Né? O pessoal está colocando Os tubos ali Embaixo Bem na frente do mercado Mas Ali na rodoviária Ali E aí a gente tem que passar A volta ali Por trás da rodoviária E ali está triste Passar ali Por conta da buraqueira Muito buraco ali Caminhão e ônibus Tem que passar ali Então Acaba Danificando ali O calçamento Né? E a gente Com o veículo de passeio Sofre nesses buracos Aí, né? Olha só pessoal O jeito que está o dia, né? A neblina Aqui no morro Está cobrindo Todo o morro Olha só o morro A minha direita aqui Muita neblina Eu fico imaginando Eu fico imaginando O morro ali Da Da serra Ali de São Paulo Na descida Na descida da serra Como no estado também E é isso aí meus amigos Esse foi mais um vídeo Só para mostrar para vocês Aqui o dia de hoje Manhãzinha, né? Começando a semana Desejo a todos vocês Que me assistem Que me acompanham Uma ótima semana Papai do céu Abençoe todos vocês Essa semana Todos que é uma semana Abençoada E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau